Fiz Deus Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa Você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é, acho que não Neta e a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não Neta e a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou